Fala galera, tudo bem com vocês? Prática Consciência com o professor Tílio. Hoje o assunto é treinamento de potência para idosos. E aí, vale a pena ou não vale? O que que a gente sabe? O que que a gente não sabe? Olha só, a capa do nosso artigo é esse aqui, é o nosso vídeo artigo 108. Se tu quiser saber mais detalhes sobre ele, vai lá, acompanha. Aqui eu vou te dar o filé mignon. Três dicas baseadas neste artigo que tu precisa saber. Trabalha com idosos, vai trabalhar com idosos, tu sabe que o Brasil tá envelhecendo, o mundo tá envelhecendo e tu precisa entender de treinamento de força pra idosos. Precisa entender de treinamento físico pra idosos. Este aqui é apenas um dos componentes, né? Que é a força muscular, que é a potência, tá bom? Então vem comigo e aprende de uma vez o que tem que aprender. Olha lá, primeira dica, treinamento de potência produz semelhantes resultados ao treinamento de força tradicional. Tanto na força como na massa muscular. Então você pode hipertrofiar, você pode aumentar a força fazendo um treinamento de potência. O que que é o treinamento de potência? Alta velocidade na fase concêntrica e volta na fase excêntrica tradicional, dois, três segundos. Então ao invés de você subir lento e descer lento, você acelera em velocidade máxima à fase subida e você aumenta essa velocidade. O resultado na força e na massa muscular é igual na potência e na massa muscular. Então a primeira dica é essa. Galera, se der pra botar velocidade, bota porque você vai ganhar força e vai ganhar massa muscular. Ok? Essa é a dica número um. Legal, hein? Este artigo aqui, o seu Brett Fenenthal, usou o meu artigo do doutorado na sua meta-análise, hein? Vem comigo. Olha só, dica dois. Treinamento de potência é um método seguro e efetivo. Gente, os acidentes, as lesões e desconfortos foram semelhantes a outros estudos. Uma taxa de 3,27 lesões e desconfortos a cada mil horas de treinamento. É uma taxa muito comum dentro da área esportiva. Então assim, não se preocupa, faz um período de base bacana no começo e aí depois se introduz a velocidade. Então, é seguro, é efetivo. Quer dica prática mais melhor do que essa? Não tem. E a terceira e a mais importante tem a ver com funcionalidade. E o seguinte, né? Vem no YouTube comigo. Voltei e vamos pra terceira dica, né? Terceira dica seguinte, gente. Treinamento de potência promove melhores ganhos na funcionalidade de idosos. Gente, melhora. O idoso precisa de potência. Você tem o estímulo das fibras do tipo 2, você tem vários benefícios que só o treinamento de potência. Ele é mais efetivo. Melhora a funcionalidade do treino de força? Melhora. Mas com o de potência, melhora ele. Então o que tu quer melhor do que isso? Introduza alguns exercícios ali dentro. Introduza a velocidade de potência e a coisa tá valendo. 3 dicas em 3 minutos, eu preciso ir. Valeu. Até mais. A gente se fala.